Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Deu uma zebra de leve aqui porque a gente estava no momento já empolgados para começar a reabrir o comércio, tendo várias experiências ali de que os casos no Brasil não estavam crescendo tanto quanto se esperava, estava dando uma espaçada aí. Só que aí um dos grandes modelos que a gente estava usando que era a Suécia, agora deu para trás. A Suécia não estava com leis mais restritivas ali de movimentação, de isolamento, estava contando muito com a consciência individual, com a boa vontade das pessoas para seguir as recomendações de ter o distanciamento, de trabalhar de casa, se isso fosse possível e tal, mas aí deu uma zebrinha lá. É triste porque a gente estava vendo até o governo de Santa Catarina, já com um projeto para publicar hoje, uma portaria liberando o funcionamento de diversas atividades econômicas, incluindo terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, cozinheiros, educadores físicos, cabeleireiro, barbeiro, pedicure, manicure, depilador, massagista, podólogo, além dos próprios profissionais da saúde, como médicos, fisioterapeutas e por aí vai. Já os autônomos deveriam respeitar as regras do distanciamento social, fazendo seus atendimentos individualizados, mas sem aglomerações, sem muitas pessoas ali na sala de espera, contando com a correta higienização e o uso dos equipamentos de proteção individual, os famosos EPIs. Lá no Rio de Janeiro, o Crivella fez uma live transmitida na noite de ontem, dizendo que, por enquanto, vai manter as medidas restritivas no Rio, falando que não tem condição de abrir o comércio agora. E aí, pessoal, um outro governante que estava ali sendo usado como modelo de que a coisa não precisava de tanta restrição, era o Boris Johnson, primeiro-ministro inglês, que estava ali falando algumas semanas atrás que, não, eu vou continuar abraçando todo mundo, beijando e tal, não sei o quê. E aí ele começou a ver que a situação estava ficando estranha, começou a restringir ali as medidas e foi restringindo cada vez mais até o momento que ele deu positivo aí para o problema. E acabou acontecendo dele ficar, depois de 10 dias, tendo sintomas constantes e persistentes. Ontem à noite nós ficamos sabendo que ele foi internado para uma medida mais de apoio. Então, pessoal, a galera estava usando muito a Suécia como exemplo. A Suécia lá não tomou medida drástica, está confiando naquela hipótese de desenvolver imunidade de rebanho, que é todo mundo pegar a doença, ficar imune e aí a doença vai minguando e desaparece. Mais ou menos o que a Inglaterra estava tentando fazer e deu zebra. Parece que deu zebra lá na Suécia também, porque a Suécia, que era um dos raros países que ainda resistia a essa proposta de isolamento social, agora está mostrando sinais que vai dar uma guinada, porque depois do aumento de mortes, o governo resolveu fechar bares, escolas e academias. Além disso, o acesso ao transporte público também deve ser limitado e o primeiro-ministro tinha avisado que o país terá milhares de mortos. Então, pessoal, o que eles estavam fazendo? Lá tem o primeiro-ministro e tem ali o parlamento. Então, para poder fazer essas mudanças, o primeiro-ministro tem que mandar o pedido ao parlamento e botar em votação. Então, o governo está encaminhando para o parlamento a aprovação dessa medida, que vai garantir por três meses uma autorização para limitar as aglomerações, fechar supermercados, boates, academias, restaurantes e áreas esportivas também. Eles também vão ter esse controle do acesso a ônibus, trens, aeroportos e portos. O Lofven, que é o primeiro-ministro sueco, ele concedeu uma entrevista no sábado e admitiu que a Suécia terá de contar milhares de mortos e disse que só medidas implementadas pelo governo não vão surtir efeito. Ele falou, entre aspas, todos teremos que arcar com a responsabilidade. Então, pessoal, fica aí, a gente estava com um excelente modelo para fazer um teste de que dava para relaxar as medidas, mas parece que o nosso modelo sueco não está muito valendo mais. E é preocupante, porque esse negócio tem sempre um atraso de duas semanas. Então, mesmo você colocando medidas de isolamento, até o problema aparecer demora um pouquinho. Lá no Rio de Janeiro a gente teve uma informação desagradável, porque a Secretaria de Saúde do Estado do Rio informou, nesse domingo, que quatro moradores lá da favela da Rocinha foram diagnosticados positivamente. Outras comunidades carentes, como Cidade de Deus, Parada de Lucas, Vidigal, Mangueira e Complexo do Alemão já tinham registrado casos. E o último boletim da Secretaria mostrou que no Estado do Rio de Janeiro foram registrados 64 óbitos. E também, nas últimas 24 horas, seis mortes foram confirmadas. Então, isso preocupa um pouquinho, porque entre a população mais carente, a gente tem um índice maior de problemas cardíacos e também de diabetes. Sem falar da tuberculose também, que infelizmente ataca um número maior proporcional de pessoas nas comunidades carentes do Rio. Então, isso é preocupante, porque eles têm um índice maior daqueles quadros que facilitam o problema de se agravar. Como eu citei para vocês, cardiopatia está ali entre os primeiros, diabetes e também problemas pulmonares relacionados à tuberculose. Agora, uma outra coisa também que a gente tem que ficar atento é que essa situação toda pode gerar um problema na cadeia de abastecimento de comida, dos alimentos, porque as cadeias de suprimentos de alimentos, crianças, elas podem estar sofrendo com isso. Então, é algo que a gente tem que ficar bem atentos aí. Lá nos Estados Unidos, a coisa ficou estranha, né? Quase nas últimas 24 horas, mais 18.906 casos, 9, 18 mil casos, quase 19 mil casos em 24 horas. E segundo a Universidade John Hopkins, agora nos últimos boletins, tem 331 mil casos confirmados. o maior número de casos do mundo, tá? É claro que isso é porque aumentou o número de testes, algo que deve acontecer aqui no Brasil. A gente tem que ficar muito atento, né? Porque a gente vai começar a fazer testes em massa e inevitavelmente a gente vai ver o número aumentando, não necessariamente porque o número de casos realmente vai aumentar, tá? Só que ao todo ali nos Estados Unidos já 9.441 mortes, segundo o último boletim. E no dia de domingo, 945 novos óbitos ali, quase mil, né? Agora, a gente teve algumas notícias promissoras, tá? Agora eu vou entrar na parte de notícias boas aqui, o que não está dando zebra para a gente terminar bem, né? Nova York, né, que a gente sabe que é o estado mais atingido, registrou 594 mortes, tá? Mas o governador Andrew Cuomo, ele deu uma boa notícia, né? Ele falou que as hospitalizações caíram, caíram de 1.095 para 574 no sábado, ou seja, queda de 50% nas hospitalizações. É um dado ainda preliminar, né? A gente tem que ver os próximos dias, mas é um dado extremamente positivo. Ele alertou, né, que o governador teve sabedoria para alertar que ainda não está claro se o estado de Nova York já atingiu o pico ali, né? Ele disse o seguinte, entre aspas, disse que esse problema é verdadeiramente cruel e eficaz no que faz, né? É um assassino eficaz, tá? Agora, na França, a gente também está vendo boas notícias porque diminuiu o número de... o ritmo do número de mortes lá, porque nas últimas 24 horas a gente teve o número de 357 óbitos, né? Mas no dia anterior, 441, tá? Nas casas de repouso também teve uma redução. Então, além disso, também tem uma redução no número de internações de UTI, tá? Então, notícias boas ali, vindo tanto do estado de Nova York ali, que é o epicentro nos Estados Unidos, e também na França, tá? Então, graças a Deus ali, parece que a curva está virando. E pelo segundo dia consecutivo também na região italiana, teve uma queda no número de pacientes na UTI, tá? Número total ainda elevado, mas os novos ingressos, ou seja, as pessoas que estão entrando ali, esse número está despencando, tá? Porque teve uma queda bem acentuada. 10 dias atrás era 250, hoje não, ontem, número de 80, tá? Então, uma queda vertical aí nesse número, algo extremamente positivo, tá? Então, galera, a gente tem... Por um lado, perdemos um bom exemplo, né? Que é a Suécia, que estava sendo usada como modelo. A gente já tinha perdido a Inglaterra, né? Que a Inglaterra estava fazendo aquele grande teste, né? Da imunidade de rebanho. Só que aí eles perceberam que a coisa ia ficar muito feia, poderia ter um número muito grande de óbitos ali. O Boris Johnson, o ministro, recuou. Mas ele também, infelizmente, acabou ali contaminado. E ontem foi hospitalizado, porque estava há 10 dias já com sintomas persistentes. Então, perdemos ali como bom exemplo de que já dava para afrouxar o isolamento. Perdemos a Inglaterra e perdemos agora a Suécia com essas medidas aí, tá certo, pessoal? A gente vai continuar acompanhando, orando para que tudo volte, né? E a gente vai ficar na expectativa do que o presidente Bolsonaro vai decidir essa semana, uma vez que ele apresentou ali desejo de tomar algumas medidas, voltando a liberar o comércio para funcionar. Mas também fazendo a ressalva de que sabe, né? E estava consciente de que o Congresso poderia a qualquer momento derrubar essas medidas provisórias. A gente já sabe que o presidente Bolsonaro, na semana passada, ele liberou 36 atividades como essenciais para funcionar. Não só atividades relacionadas à área médica, mas também atividades de imprensa, né? Jornalismo em geral. E também táxi e motoristas de aplicativo. Então, vamos aguardar essa semana como é que essas medidas vão caminhar, tá bom, pessoal? Vamos torcer aqui para dar tudo bem. Continuo aqui trazendo sempre informações para vocês seis da manhã, meio-dia e três e meia da tarde. Então, meio-dia a gente volta a se encontrar. E se Deus quiser, e depois às três e meia da tarde. E eu peço a Deus aí que guarde todos vocês, não só na questão da saúde, mas também livre a todos nós do caos econômico, né? Do desemprego, da falência e de tudo que vem a reboque disso aí, tá? Forte abraço, a gente se vê daqui a pouco aqui de novo no canal Daniel Lopes ao meio-dia. Espero vocês aqui novamente, tá bom? Fique com Deus, excelente semana, valeu!